Fala aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Felipe e hoje estou com mais um vídeo. Hoje eu queria mostrar para vocês um bug, um glitch, da maleta de 25 mil dólares. Bom, primeiramente vamos precisar de uma coisinha que está bem aqui. É o barco, não necessariamente o barco, porque no final ele nem vai ser tão importante, ele só vai transportar a gente até lá. Mas a gente precisa mesmo é da roupa de mergulho que está no barco. Então marquei aqui, deixa eu tirar o zoom aqui para vocês verem onde é que está vendo? Bem aqui, o barco está bem aqui. É tipo um bote, é um barquinho, cara. Então vamos lá. Rapidinho. E de lá, o barco, você tem de vir aqui sempre de dia, tá? Se você vir de noite, a chance de você não encontrar ele aqui é muito grande. Você pode vir à toa, enfim. Tocando aqui é a Tracy, depois eu vejo isso. Aqui, ó. Você pode vir aqui, vai ter esses dois caras ali. E o barco vai estar aqui embaixo, olha lá, ó. Tá vendo, ó. Bora pular lá. Vamos subir aqui. E vamos pegar ele aqui. E vambora. O barco é daqui, esses caras ali vão ficar muito zangados com a gente, né? Aqui, ó. Vamos ver aqui. A maleta de 25 mil, ela está aqui assim, ó. Nesta localização. Aí você pode mirar ali, perto do, acima dessa interrogação e no rumo ali do simbolozinho da quadra de tênis, tá? Aí você pode marcar aqui como seu destino. Enfim. Porque eu não reparo aqui, essa visão, tá? Eu não sei por que só fica nessa visão ou nessa daqui, ó. Mas, enfim. A gente marcou ali. E vamos indo, né? Vai demorar um pouquinho. Então, chegando lá, eu já volto. E aí, pessoal. Chegamos aqui na localização, ó. Tá ali o destino que eu marquei. Tracy chata pra caramba. Deve ser missão. Tá aqui o destino, né? Que eu marquei, ó. E o que nós vamos fazer aqui? Primeiramente, eu vou sair aqui do... Vou sair aqui do barco. E vou fazer o seguinte. Eu vou salvar... Deixa eu ver como é que tá aqui. Deixa eu ver se é por aqui mesmo. Enfim, é por aqui, ó. Tá vendo ali? É ali que nós vamos. Mas, primeiro, eu vou fazer o seguinte, ó. Você chegou aqui. Você viu que é a localização certa. O que você faz? Puxa o celular. Vai em salvar rápido. Aí você salva aqui, ó. Aí você já salva. Aí depois você aperta Start. Vai em jogo. Carregar um jogo. E carrega o save que você acabou de fazer, tá bom? Vai demorar um pouquinho. Mas, um ou dois minutos em média, tá? Um minuto e meio, por aí. Tá aqui. O jogo já carregou. Na mesma localização que estávamos. E nós vamos mergulhar aqui, ó. E vamos atrás da maleta. Ela tá ali perto daquela escotilha aberta, ó. Tá vendo? Olha lá ela, ó. Já deu pra ver ela daqui, ó. Vira ali? Olha lá, ó. Mais 25 mil pra mim. Você vai subir. Vai puxar o celular novamente. Salvar. Aí você salva aqui. E daí você repete todo o processo. Aperte Start. E pede pra carregar o jogo. Aí você vai pegar o save que você fez. E vai fazer a mesma coisa. Você vai mergulhar de novo. Pegar a maleta de novo. E assim você pode ir fazendo infinitas vezes. Mesmo que o seu barco não esteja mais ali. Beleza? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se o vídeo te ajudou em alguma coisa. Deixa um like aí. Deixa um comentário se você conseguiu. Ou não fazer. E o que você achou dessa dica aí. Beleza? Eu fico por aqui. Falou. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.